Olha, uma pesquisa do IBGE mostrou que frutas e legumes ficaram mais baratos no mês de março. Mas a sensação do consumidor não é essa não. A maioria acha que os preços estão mais altos. Pois então é preciso garimpar promoções e produtos que não sofrem com os efeitos da chuva. Banana prata a R$ 6,49. Muito caro. Preço abusivo. Seu Isaías só levou uma penca pra casa. O curioso é que, de acordo com o último índice nacional de preços ao consumidor, a banana prata e outras frutas, como a maçã, além de principalmente raízes e legumes, caíram de 0,16% em fevereiro para 0,05% em março. Eram para estar mais baratos. O motivo? O consumidor deixou de cozinhar em casa para comer fora. No supermercado, os consumidores dizem que não perceberam essa queda nos preços nem no mês passado e nem agora em abril. Pelo contrário, algumas coisas, segundo eles, estão até mais caras, como as folhagens, por exemplo. Elas se tornam, inclusive, mais difíceis de serem produzidas no tempo chuvoso, por isso o preço acaba ficando mais alto. Porém, temos outros aspectos ainda que impactam no aumento do preço dos alimentos. Primeiro, a inflação. Estamos com uma inflação acumulada do IPCA em torno de 5,6%, 5% ao ano. E, por outro lado, tivemos também aumento do preço das matérias-primas necessárias ao cultivo das lavouras, como fertilizantes, por exemplo. A batata inglesa também estava na lista de produtos teoricamente mais baratos em março. Agora, nada disso. Tem de pesquisar, tem de achar os lugares que tenham os produtos de qualidade e preço, né? Promoção. Feijão? Esse continua alto até na pesquisa, beirando-o a quase R$ 11,00 até R$ 13,00. Tem que estar catando a promoção, todo dia tem que estar no mercado, né? Caçando. Vai ali, vai aqui, porque está muito caro mesmo. Sai índice de inflação, deflação, mas a variação é tão pouco percebida para preços mais baratos que a receita para o consumidor não muda. A alternativa, pessoal, eu sei que é difícil, é tentar substituir. Ver alguns produtos que sejam similares, com a mesma quantidade e qualidade em termos de vitaminas, proteínas e tudo mais, para que a gente faça a substituição por produtos mais baratos. E, claro, sempre a boa pesquisa de preços. E, claro, sempre a boa pesquisa de preços.